Fala aí galera, aqui quem fala o Void trazendo pra vocês mais um vídeo de The Guild 3. Pessoal, estamos aqui então, espalhando a palavra e subindo a minha reputação. E é o seguinte, eu dei uma olhada aqui em off e eu já tenho o plano de hoje, né? Então a primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai contratar os funcionários, né? Pra começarem a criar poemas, nem que seja só pra vender, né? A gente não sabe se dá pra usar eles pra, como no The Guild 2 com qualquer um, né? E subir a reputação, como a gente dava pizza, né? Mandar um monte de coisa pra galera, ou se ele é só pra fazer casos amorosos e tal, enfim. Em todo caso, a gente vai começar aí a produção, porque no mínimo a gente pode vender os poemas e fazer dinheiro nos mercados, certo? E pra fazer dinheiro nos mercados, pessoal falando nisso, deixa eu mandar você pra cá também, que eu tenho um plano, beleza? É o seguinte, então eu vou deixar essa mercadora, né? É a mercadora, né? A transportadora aí, que a gente contratou. E eu vou comprar, obviamente, um transporte pra ela, pra ela poder levar os bens pra vários lugares. Qual transporte que eu vou pegar? Deixa eu dar uma olhada aqui nos transportes. Dá uma abaixada aqui na velocidade. Ah, mais barato, obviamente, seria o bagzinho aqui que a gente pode levar, só que vai nesse slot. Acho que tudo vai nesse slot, né? Isso. Tudo vai nesse slot. Alguns são melhores do que outros, certo? Mais um storage slot. Esse aqui mais um storage slot, só que esse aqui dá mais velocidade. Esse dá dois storage slots e quase nada de velocidade a mais. Esse aqui dá dois storage slots, mas tira a velocidade, certo? Então esse aqui, de longe, parece ser o melhor. Só que ele também tem um preço aí mais elevado. Vou pegar esse aqui mais baratinho. Opa. Vou pegar esse aqui mais baratinho, certo? Deixa ela automaticamente, então, andando por aí. Beleza. E... peraí, peraí, peraí. Você pode voltar e continuar aí o resume working. Beleza? Então se precisar comprar qualquer material, ela vai comprar. Por que eu preciso dela aqui? É simples. Porque a gente vai precisar, ó. Comprar, então, couro flex, spirit of wine. Sei lá o que é isso. Ah, bat blood também, certo? Pra fabricar esses itens. Pra daí você pegar esses itens e fabricar esses outros itens. Enfim, bastante trabalho aí que vai ter que ser feito, né? Então deixa aí sendo produzido. Beleza? Além disso, pessoal. Tá rolando um evento da guerra, né? Cidade Aliada vai para a guerra. A esposa, ela tem atributos melhores. Eu vou mandar ela pra guerra, certo? Sim, porque... porque eu posso. Vamos lá, então, pessoal. A gente vai comprar, então, armas e armaduras. Deixa eu ver o que que eu posso comprar. Ah... cara, eu não tenho muito dinheiro. Talvez... ó, tem um... tem um dinheiro flutuante aí, certo? A gente pode comprar. Será que é a plate mail? Onde fica mais barato esse negócio? 2.200. Muito mais barato em Ratzeburg. E aqui é... Um empreendedor tem um novo empreendedor. 1.700. Daria pra comprar. Bom, tá quase no preço. Vou comprar esse aqui já. Certo? Eu vou pegar, então, esse aqui no mais barato, que é Ratzeburg. E... Aimeersbruna... Deixa eu dar uma olhada onde fica isso. 1.700. Aimeersbruna... Não sei o quê, né? Old Town... Não é aqui. Brunswick... Também não é aqui. Deve ser ali do lado. Vamos ver. Santa Mala da Lena. Sainte Marin. Sainte Jürgen. Ué... Segundo. Tô confundindo, pessoal. Então, o mercado tá vendendo. Sainte Petrie e tal... 2.700. Não é 2.200. 2.700, sinceramente... Economizar quase nada. Vou fazer o seguinte. Compre esse negócio aqui. Certo? A espadinha, 2.000 e pouco. Vamos esperar, então, que eu acho que ele vai terminar. E aí, tendo a espadinha, acho que a gente já tá bom, né? Porque eu vou ter, então, 250 de armadura aqui. Bastante intimidação. Tira a defesa. Faz sentido. Faz sentido. Não faz tanto sentido assim, não. Não faz tanto sentido. Pistolinha, 2 de ataque power e tal. Esse aqui, ele dá defesa. Espada dá defesa. Faz sentido. Ataque power também dá... Mais 65 de dano. Então, só preciso de 2.000 e pouco. Vamos lá. Sobe aí minha grana. Please. Que aí a gente vai comprar, então, essa espada. Bom, é quanto? 2.100... É quase 2.200, né? Que a gente vai precisar. Tem meio tira. Também tinha esse aqui, né? 90 tal, tal, tal. Menos um defesa. Ia ser bem mais barato de comprar. Tá? Que mais? Leather gloves. Mais um de armadura e um defesa. Ele vai aonde? Ali no canto, né? No lugar da mão. Tá. Esse aqui tem espada e tem um colar. Bom. Enfim. Deixa eu ir terminando. Logo, logo a gente vai fazer um pouco mais de grana. Tá. Objetivos a curto prazo. Certo? O que eu quero fazer? 1. Entrar na política. Certo? Porque entrando na política, a gente vai poder justamente começar a farmar, então, um pouco de influência. 2. Eu também gostaria, né? De talvez fazer esses eventos aí. Oh! A granana explodiu. Esses eventos aí, certo? De guerra e tudo mais. Vamos ver o que a gente ganha deles. Eu ainda não sei. A Battle Wax, tal. Da hora. Mas... Dar esse negócio aqui. Beleza. Tá armada. Que da hora. Perfeita. Vamos lá, então. Sim, isso não foi muito longo. Não tem dor. Aqui eu estou. Certo. Estamos aqui dentro do arsenal. Vamos, então, falar com ela aqui. Ah... Call to Arms. Tem uma guerra. Ela falou que ouviu que tem uma guerra. A guerra vai começar. Tá. Você pode morrer. Ou a sua dinastia pode ter que pagar pelo resgate. Mas se você sobreviver, você vai ganhar um pouco dos espólios. Você quer participar? Ela falou que minhas skills e equipamentos são bons. Vamos lá. Se juntar como um soldado, né, de guerra. Então, assim, interessante. Pode ser que a gente tenha que pagar o resgate dela, né, se ela for capturada. Pode ser que ela morra também. O que definitivamente não seria ideal. Nosso investimento aí de 10k basicamente teria sido jogado no lixo. Mas ela tem bons equipamentos, né? Eu acho que não vai precisar de nada demais. Meu personagem definitivamente não é equipado pra esse tipo de coisa. O que ele faria? Carisma, Percepção e Inteligência. Talvez uma missão de comércio, alguma coisa assim, né, ele pudesse fazer de boas. Mas claramente ele não seria uma boa escolha pra ir pra gueto. A gente precisaria de mais força, destreza e tudo mais. Ela tem 5 de força, destreza 4. Ela é bem mediana, né? Ela pode fazer basicamente o que quiser. Beleza. Beleza. Bom, vou deixar ela aí fazendo os negócios. Vamos passar aqui o tempo, certo? E... O dinheiro tá subindo. Peraí, 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 peraí. Deixa eu ir lá pegar o poema e descobrir aí o que a gente pode fazer com o poema também. Peraí que deu mais algum evento. Ah, Freemasons. Peraí, peraí, peraí. Modernização de castelo antigo. Então, você quer trabalhar na construção de uma família nobre? Tem que ir lá pros maçons e tudo mais pra trabalhar com eles. É uma possibilidade mandar meu personagem. Eu não sei se ele é capacitado o suficiente pra fazer isso. Mas, ao mesmo tempo, nós temos aqui o problema, né? Então, 1410 é hoje. Election Office, Council Informer, posição candidato. Uhum. Então... Puts, tem um outro cara que vai participar. Ferrou. Ferrou muito. Da Goberti. Maldito da Goberti. É, então não vai ser 100%, né, de chance da gente ser escolhido. Deixa eu ver se o meu poema a gente pode fazer. Não sei se eu vou poder subornar a galera também. Como que vai fazer? Vamos ver. Chega aí. Claro. Claro. Como é que nós estamos aqui? Nós temos 0 mais 1 de poema. Tá fazendo poema? Tá. Vamos ver se ele vai terminar aqui. Acorda, desgraçado. É o da Goberti aqui. É o outro da Goberti. Tá dormindo, maldito. 2 horas da manhã. 2 horas da manhã. E tudo está bem. Não parece 2 horas da manhã. Então tá, é 2 horas da manhã. E tudo está bem. Peraí, peraí, peraí. O que está rolando? A guerra foi perdida. Ah, véi. Ai, 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 ai. A gente vai ter que pagar o resgate. Sério, isso? Ah, pelo menos não morreu, né? Mas a gente perdeu a guerra. Da hora a vida. Deixa eu ver se eu posso pagar o resgate da waifu. Ah, eu não acredito nisso. Será que é aqui, né? Nem sei se é aqui. Ah, quero soltar um prisioneiro. Não, não é prisioneiro, né? Como é que eu faço? Bem-vindo ao arsenal da cidade. O que eu posso fazer para você? Tá, eu acho que ela tem que terminar essa atividade, né? E os maçons, como é que funciona esse negócio? Ah, os líderes da dinastia não podem participar. Então nem poderia se eu quisesse. Da hora a vida. Bom, ok, né? Ah, então se não tem o que fazer, não tem o que fazer. Deixa eu ver, dá para descer aqui? Olha lá, que da hora. Estou na cadeia. O que você quer? Estou dando uma olhada. Ok. Tem mais isso aqui do lado também. Livro das guildas. Ah, a gente pode encontrar eles aqui, ó. Da hora, da hora. Bom, então depois eu vou ter que pagar o resgate aí da esposa, porque, né? Perdeu a guia, da hora a vida. Parece que está mais escuro. Sei lá. Acho que era um bug visual. Enfim. O que eu ia fazer então? Já que eu não posso fazer nada, a gente vai esperar o momento lá de... O negocinho. Isso é um fortuna. Isso é um fortuna. Sério isso? Um saco de trigo caiu em Constantinopla. Por que eu recebi essa mensagem? Enfim, voltei a trabalhar então. Não tem muito o que fazer. Deixa aí o pessoal fazendo o que tem que fazer. E é isso. Eu acho que eu acabei de pagar o salário da galera. Certo? Falando em salário da galera. A galera acabou de voltar aqui para trabalhar. Certo? Tem o... Tem um poema aqui. Vamos ver se a gente consegue usar ele para alguma coisa. Chega aí. Certamente. Ah, lá vai. Bankrupt. Você vai perder dinheiro. Bom, calma aí, velho. Calma aí. Logo, logo o dinheiro começa a subir de novo. Faz o seguinte. Então você pega esse negócio. Carrega. Hum. E aí... É, tem que ser para o romance, né? Eu acho que tem que ser para alguém que você tem interesse romântico. Deixa eu dar uma olhada aqui. Ups. Ah, é você. Vamos ver. Margarete Splinglob. Conseguiu simplesmente falar? Não. Tem que ter um romance ou... É, caso, né? Com alguém. Deixa eu ver. Com religião, posso fazer alguma coisa? Rezar por um pouco de sorte. Converter. Converter, converter. Doação da igreja também, ó. Inclusive uma forma de ganhar um pouco mais de renome lá e tal. O que mais eu posso fazer? Treinar o carisma. O que mais eu posso fazer? É mais fácil vir aqui, ó. Está todo mundo upado, né? Então vai lá. Carismas. Carismos. E carismos. Beleza? Façam o que vocês acham que tem que fazer. Gerem dinheiro e está tudo certo. A esposa ainda está presa, aparentemente. Você fez um negocinho ali. Certo? Vai começar... Que horas? As nove e sete que abre ali, certo? Ah, vamos infernizar essa mulher aqui e ver se a gente consegue fazer alguma relação, alguma coisa assim. Espera lá. Poderiam agressionar. Deixa eu ver. Quebrar ossos. Matar. Roubar. Ou simplesmente atacar. Não dá para intimidar nem nada do tipo, né? Implorar. Certo. Pedir um favor. Explorar conexões. Hum. Ah, tem que fazer um caso também. Cara, eu estou achando que tem um monte de mecânica aí que é relacionada justamente a você ter um caso com alguém. Pode apagar alguém também. Bribe official. Falar bem da pessoa. Rir da pessoa. Certo. Vai lá falar com ela. Eu acho que a única ação realmente que eu posso fazer, né? É essa. E tem a public relations também. Oi. Deu um oi. Faiou. Meu oi está falhando muito. Eu acho que ela está indo lá votar, está vendo? Vamos tentar fazer um public relations aqui. 47%. Vamos. Minha família, nós vamos suportar você em retorno. Ele? Suporta você? Definitivamente. Você está se confundindo, me confundindo com alguém. Menos relação. Ah, perdi relação. Da hora, vida. Dá um oi para ela. Inferniza a mulher. Ela deu um oizinho de volta. Sucesso. Não parece que fez alguma coisa. Public relations, novamente. 47%. É, uma hora tem que dar certo, né? Eu deveria comprar, sabe o que? Ah, enfeites e tal. Vai, vai, põe a minha família aí, tá vendo? Tá dando certo. Tá, eu deveria pegar bônus de carisma e tal, para poder ficar spamando disso, né? Eu acho que faz bastante sentido. É, senhor. Perniza a mulher aí. Meia a meio, praticamente, chance. Pouquinho menos. Droga. Caiu. Quais as chances de você não conseguir nada? Dá um oizinho para ela. Certo. Aparentemente, deu sucesso, mas não faz nada. O desgraça. Tá perdendo. Mais que tá ganhando. Public relations é meio inútil, pessoal. Eu acho que tem três opções, pessoal. Uma delas deve ser, tipo, intimidação, tá vendo? Conquista alcançada? Office Bearer? Ah, fizeram a votação e eu nem fui lá. Ô, filha da mãe. Deixa eu ver uma coisa. Como é que funfou? Peraí, 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 peraí. Deixa eu ver se eu me encontro aqui. Eu ganhei um office mesmo? Um segundo. Ganhei! Votaram em mim! Votaram em mim, pessoal. Eu nem precisei passar, ó. Eleição começou e terminou. E eu fui eleito. Perfeito. Bom, agora eu tô aqui no office. Beleza. Minhas habilidades novas, ó, pessoal. Vamos ver lá, então. Eu vou ganhar 750 por dia. Mais 125, que é uma boa influência. Boa mesmo. Em dois dias a gente consegue passar pro próximo título. Se eu perder um encontro ou julgamento, 210 de multa. Ganha dois score. Application fee e tal. Muito bom. Bom, é isso. Então a gente tem esses bônus aqui. O que eu posso fazer? Eu posso propor uma mudança de leis e auditar livros e falsificar evidências. Tá, e as ações legais. Eu posso contrabandear nessa cidade. Posso vender veneno. Espionar, né? Fazer contrabando e tal. Então a gente pode mudar, por exemplo, né? Se a gente quiser fazer uma play bandida ou uma play não bandida, né? A gente pode dificultar a vida dos nossos concorrentes que podem estar tentando fazer bandidade, né? Tentando colocar as coisas fora da lei ou dentro da lei. Depende do que a gente quiser. Deixa eu ver se tem algum negócio aqui. Dynasty Business. Certo. Falar dos transportadores. Promover o negócio. Bom, vai promover o negócio. Não é esse não? Treinar força e tal. Aqui não, né? Aqui, ó. Tá vendo? Então falsificar evidência. Então isso aqui eu acho que é pra gente incriminar um possível rival pra deixar ele preso. Pra ele ser julgado e tal. Talvez seja isso. Erra. Auditar livros. O que eu posso fazer? Então eu posso ir pra um... pro negócio de um competidor. Tá. Isso vai ferir o meu competidor. E ele certamente vai ficar muito puto com a gente, né? Se a gente fizer um negócio desse. Faz sentido. Propor mudança de lei também. Então generoso e diplomata. O que a gente pode fazer? Contrabando. Posso legalizar ou ilegalizar. Certo? Espionário ou construção. Também posso fazer esse negócio. Veneno. Também a gente pode legalizar ou deixar ilegal também. Agitar. Revelers. Eu não sei exatamente o que é isso. Vamos falar que isso aqui é legal? Hum. E aí eu vou pagar uma multa se eu não estiver lá presente. Então como todo bom legislador, eu tô encontrando coisas aleatórias pra fazer. Pra encher o saco da vida do cidadão. Certo? E é isso. Bom, muito, muito bom. Deixa os caras aí, né? Criando leis. Brincar de criar leizinha que não faz nada. É, eu realmente deveria, pessoal. Assim que o dinheiro subir também, talvez eu deva comprar alguns combos aí de itens. Deixa eu ver qual a minha especialidade. Utilidade, bônus, defesa, reputação. Bônus de reputação, 45%. Isso aqui eu acho que vem do carisma. Isso. Então tudo que a gente faz ganha mais reputação por causa disso. Eles têm speed, habilidade, medicina. Olha ali, tá vendo? Intimidação, 2,5. Tá bem horrível. Entretenimento, 7,5. Da hora. E eu acho que não tem, tipo, persuasão, alguma coisa do tipo. Tem? Deve ter, mas deve ser atributo ou oculto, né? Totalmente baseado no carisma. Enfim, né? Mesmo com carisma alto e tal, a gente não conseguiu fazer muita coisa. Talvez eu tenha que comprar tal. A verdade, tomar banho, dar mais um de carisma. Perfume também da carisma. A gente poderia usar esses negócios aí pra ver se melhora alguma coisa. Mas enfim, por enquanto, deixa assim. 1.412. Então é no próximo round. A gente vai fazer esse negócio aqui também, né? Pra votar na mudança das leis. Por enquanto, então, deixa o meu personagem andando pra lá e pra cá. E deixa o dinheiro subir um pouco. Peraí, peraí, peraí. Eu acho que terminou aqui. Certo? Você... Seguirá destruir algumas hordas? Secret Void não sobreviveu. Olha, então não tava claro se ela tinha sobrevivido ou não. Interessante isso. Você upando aqui. Faz o seguinte. Vai na destreza. Não sei se o carisma faz diferença, mas eu sei que a destreza faz ela dar banho mais rápido nas pessoas. E aí? Secret Void. Aparentemente, ela sobreviveu. Ali, ó. Tá voltando. Sim. Tá. Teve um momento que eu paguei uma grana na virada do dia. Eu tô na dúvida se eu já paguei, então, o resgate dela aqui, né? Que voltou da guerra. Talvez eu já tenha pagado o resgate. Mas assim, né? Bem, bem infeliz. Ah, vocês já estão aqui? Peraí, 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 peraí. Vamos aproveitar, então, que estamos chegando. Chegar, chegando. Quem sabe não rola mais um fazer um FI. Então, vai lá. Isso. Faz o beijo aí, depois da guerra. Certo? Sobe a fertilidade. A gente vai também fazer, então, aquela dancinha aí. Sobe mais a fertilidade ainda. Certo? Ainda ganhei experiência, o que é bom. Tem mais alguma atitude? Não, né? Vai direto pra Zephi. Certo? E pronto. Vamos lá correr pra Zephi. Olha lá os barquinhos. Ó, rapaz. Supply ship. Supply ship. Tem um cara aqui. Será que eu realmente posso comprar um barquinho e mandar pras missões longínquas? Faz sentido, ó. Tá vendo? Eu acho que dá. Eu acho que dá pra gente comprar. Olha só. Comprar um barcão desses deve ser daorinha. De onde que ele tá vindo? Nem sei se é outra cidade ou se é a mesma coisa. Tá vendo? Bom, vamos ver se a gente vai conseguir fazer um fim, então. Certo? Importante continuar a nossa dinastia. Falando em dinastia, como é que tá aqui, Zephi? Tem uma que tá com nove anos. Rapaz, já tá jogável. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá, tem uma criança jogável, total. Beleza, peraí, 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 peraí. Eu posso fazer alguma coisa com ela? Eu posso mandar pra escola cinco mil, certo? Ela vai ficar vários anos, receber uma educação. Quando ela terminar, ela vai receber vários pontos de experiência baseados na escola e tal. Ela pode caçar ratos, trabalhar como criança, pedir desculpa pros vizinhos, ler algo em voz alta ou ir brincar. O que mais ela pode fazer? Atacar a cozinha, ganhar experiência também, uma forma de ganhar experiência e tal. E buscar serviços, né? Cara, e deixa eu ver uma coisa. Tem outros fios aí que estão jogáveis. Essa aqui de três anos, esse aqui de três anos, provavelmente não, né? Três e três, tá. Essa mais velha, pessoal, se eu não me engano, ela veio com os atributos dois, dois, três, dois, dois. Não veio dos melhores. Você, três, três, cinco, dois, três, bem melhor. E você, dois, dois, quatro, dois, três. É, essa aqui com certeza é a piorzinha dos três. É, quando ela crescer, falou que quer ser uma executora. A gente pode mandar pra uma escola. Eu vou mandar pra escola de Hamburgo, então. Por que não? Cinco mil, vai lá. Vou mandar os três filhos pra escola, certo? Pra eles ganharem uma educação e tal. A gente tá fazendo dinheiro, vai ser justamente pra isso. Já vi que vai ser caro, né? Vai ser cinco mil, cada um dos filhos que a gente mandar pra escola. Então, logo, logo, a gente tem que farmar aí dez mil, né? Pra quando aqueles dois estiverem prontos. Eu não sei exatamente qual a idade que é necessária pra mandar pra escola, mas em breve a gente vai mandar. E vamos fazer, né? Tentar fazer mais um filho aí também, né? Quem sabe. Até porque é uma segurança, né? Por exemplo, a gente manda o pessoal pra guerra. Pode ser que morra na guerra, alguma coisa do tipo. A gente deu sorte de dar a esposa não ter morrido. E se morrer, a gente só troca o terceiro slot aqui, o filho e tudo mais. Ó, ganhou mais um, certo? Você ganhou carisma, é isso? Quando você ficou grávida? Ah, olha só. Produce offspring, mais cinco de carisma. Faz sentido, né? O pessoal trata melhor a mulher grávida e tal. E tem mais cuidado. Eu acho que faz bastante, bastante sentido. Deixa ela ir lá trabalhando, então. Conversando com a galera. E meu personagem também. Deixa ali fazendo os negócios enquanto isso. Bom, beleza. É, bom. Bom, pessoal. Eu acho que é isso. Na virada aqui do turno, então, a gente vai ganhar, acho que 125, né? De relação. Deixa eu ver se eu consigo colocar, então, um office para a esposa. Dá um segundo aí. Deixa eu procurar aqui alguma coisa que a gente talvez possa fazer. Um segundinho. Não, não, pessoal. Até às 19 pra fazer o negócio aqui. Enfim. Uma coisa que eu notei aqui, pessoal. Acabei fazendo o upgrade. Meio inútil, porque eu escolhi o errado. Mas, enfim. Estava lotado aqui de itens. Eu vou ter que colocar algumas coisas aqui para vender, porque, simplesmente, o carinha comprou coisa demais, certo? E aí, não tem espaço para fazer a produção aqui de alguns itens e tal. Então, inclusive, o maluco aqui está querendo trazer mais desse Spirit of Wine, certo? Mais tranqueira aqui, certo? Ele está comprando infinito ali. Que é esquisito, porque eu falei para guardar, está vendo? Vinte, 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 vinte. Dois desse. Front Store. Não tem nada. O cara está doidão. Não está nem aí para nada. Enfim. Está produzindo aí os negócios, né? Em breve... Bom, está usando almanacs e tal. É isso que importa, né? Fazendo os almanacs e tal. A gente vai poder fazer uma grana, inclusive. Ah, tá. Esse aqui é o preço. Isso aqui é o que está produzindo. Está usando slot. Não é futuro. Tá. Eu tenho que comprar, então, mais slots desse negocinho aqui. Deixa eu ver se meu personagem pode vir aqui, então. Venha a fazer, venha a ser útil, vai. Eu não sei se ele ganha dinheiro também fazendo comércio. Não pode agora, por favor. Onde estamos? Estamos próximos ali, né? Opa, opa, opa. Vendeu alguma coisa em algum lugar. Espera aí. Espera aí. Uma guerra... Opa, guerra iminente. Yes. Yes. Pronto. Dá para mandar a esposa aí para a guerra de novo. O que poderia dar de errado, pessoal? Nunca deu errado. Faz o seguinte. Vai lá para o arsenal de hambúrguer. Certo? Nós também vamos... Deixa eu ver, cara. Me perdi aqui. Onde que eu estou e qual que é a minha câmera? Aqui. Certo? Mais ou menos ali em cima, né? Que a gente tinha o negócio. Aqui. Vamos fazer o seguinte, então. Aqui, eu preciso urgente ter slots, né? Não é space. É slots. Storage slots 10. Vai. Manda aí. Inclusive, tem vários upgrades aqui que a gente precisa, né? Para liberar. Deixa eu ver uma coisa. Posso fazer... Bom. Mais funcionário pode ser interessante. Mas tem que tomar bastante cuidado com essa história dos slots, né? Se você encher os slots e não deixar espaço para poder estocar os novos itens sendo fabricados, simplesmente vai parar toda a produção. Então, esse dia agora foi quase perdido, né? Porque a produção não fez nada, certo? Então, tome muito cuidado com isso. Mas, beleza, pessoal. Então, ó. A gente vai começar a fazer aí uns amanaques, uns poemas. A gente vai começar a vender. Fazer uma grana com esse negócio aí. A sua família está crescendo. Franziska. Franziska, mais ou menos, também. Um atributos médio. Até que bonzinho. Beleza. Deixa o Franziska aí. Temos 9.400. Aparentemente, uma belíssima grana. Certo? E uma coisa que eu queria. Tem mais loja disso aqui? Não. O que eu preciso? Precisa fazer upgrade para a construção nível 2. Então, me perguntaram nos comentários. Dá para fazer upgrade de construção nesse The Guild? Aparentemente, a resposta é sim. Aparentemente, dá. Level Up Building. Rewards mais 50. Você não tem as skills necessárias. Então, eu tenho que subir o meu nível de skill para fazer o upgrade de construção. Certo? E essas construções, eu acho que são só as de cidade que tem nível adicional. A gente está com 423 de influência. 10k já de money. Certo? Então, é possível a gente fazer essa evolução aqui muito em breve. Só vou precisar, então, de mais... É, quase nada ali. A gente vai conseguir, né? Amanhã, com certeza, a gente faz, então, essa influência necessária para virar Free Citizen. Vai liberar, então, mais um slot aí de trabalho. Ou a gente pode pegar esse negócio para liberar também outro ramo também. É uma possibilidade. Atividades sociais. O que isso aqui faz? Ambição. Ah, tá. Esses aqui são bônus e tal. Seria bem interessante, ó. Tá vendo? Vários bônus que a gente vai estacando para deixar os personagens aí mais opesordes também. Mas beleza, pessoal. Deixa eu ver se eu consigo mandar a esposa lá para a guerra. Bom, amanhã, então, a gente começa mandando a esposa para a guerra de novo. Confia que vai dar certo. Nunca deu errado. Galera, espero que tenham gostado. Comentários aí embaixo. Vou ficando por aqui. E até a próxima. E tente não perder a sua esposa na guerra.